Você diz que não dá mais Mas sente falta do saco isso que a gente faz Mas sente falta do saco isso que a gente faz Você diz que não dá mais Mas sente falta do saco isso que a gente faz Mas sente falta do saco isso que a gente faz que a gente faz Você diz que não dá mais Mas sente falta do ceg, isso que a gente faz Mas sente falta do ceg, isso que a gente faz Que a gente faz